10 de janeiro de 2019, o nosso compromisso de trazer informação com qualidade dava mais um passo. O Morning Call do BTG começava no formato via live, de uma maneira bem diferente do que eles estão acostumados a ver hoje. Na minha própria mesa, eu fazia toda a configuração de áudio e vídeo e dava o play no nosso tradicional Morning Call. Simples assim. E quem poderia imaginar que essa live na minha mesa ia virar o maior Morning Call do Brasil? E hoje completamos mil Morning Calls. E ao longo dessa grande jornada, tivemos momentos de grande euforia do mercado e outros de bastante volatilidade. Isso nos deu aprendizado, maturidade e, é claro, crescimento, transformando a minha mesa nesse grande estúdio. Ah, eu já ia me esquecendo de falar sobre os números. E que números, pessoal? Saca só. E nesses quatro anos, ao longo desses mil programas, estivemos juntos com mais de 5 milhões de pessoas. E sabe o que isso significa? Se somarmos todo o tempo assistido de Morning Call por vocês, isso equivale a mais de 92 anos. E é claro que todo esse sucesso só existe graças a vocês, que depositaram o tempo e a confiança nesse nosso projeto. Ah, e é óbvio, porque acreditamos que o melhor ativo é sempre a boa informação. Música 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 Música